Pai do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Deus tem uma bênção especial para te entregar hoje. E eu acredito que Deus quer falar no seu coração através dessa palavra. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Vamos ler lá em João capítulo 5, no verso 5 até 9. Amém? E estava ali um homem, que havia trinta e oito anos, se achava enfermo. Jesus o vendo, este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo. E disse, queres ficar são? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluias! Jesus disse, levante, tome a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aleluias! Essa passagem bíblica revela a história do paralítico, do tanque de Betéz. Ela nos ensina sobre a paciência, a perseverança e a esperança do milagre acontecer a qualquer momento. Todos os doentes estavam na fila da espera, aguardando mover das águas e na expectativa de chegar, a sua vez, ser curado. Após um longo período de espera, chegou a ver daquele homem ser abençoado. Aleluia! Então, meu irmão da Marta, nós devemos ter paciência, perseverança e esperança que a qualquer momento da nossa vida, o nosso milagre vai chegar. Aquele homem esperou 38 anos para conseguir um milagre na vida dele. Então, nós devemos esperar, meu caro, para que o milagre venha a acontecer na nossa vida. E eu creio que esse milagre pode ser hoje. E eu creio que Jesus pode estar abençoando a sua vida hoje. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. Você pode estar passando grandes lutas, grandes dificuldades, mas Jesus está trabalhando em sua causa. E eu acredito, amado, que através dessa palavra profética, Deus vai te abençoar. Se for uma enfermidade que o médico falou que já não tem mais jeito, eu quero te dizer para você que o nosso Senhor é médico dos médicos. E a última palavra é dele. Como ele curou esse homem que havia 38 anos, amado, com essa doença, com essa enfermidade. E o Senhor Jesus chegou naquele momento, na hora certa, e curou aquele homem. Acredito, amado, que aquele homem sentiu uma grande alegria. Ele não precisou entrar na água, porque a água é Jesus. Ele não precisou entrar naquele tanque, porque ele esperava alguém levar ele naquele tanque, para que a água seja agitada com algum anjo, para ele ser curado. Mas Jesus apareceu ali no momento certo e curou ele. Assim, meu amado, Jesus vai aparecer no momento certo para te curar. Você, a sua família, a sua esposa, a sua parentela, seus filhos. Mas basta que você tenha esperança, perseverança, que o milagre já chegou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Meu amado, se esse vídeo, se essa palavra, meu amado, tocou no seu coração, deixe aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para algum amigo, para alguma amiga. Talvez está esperando ali um milagre acontecer na vida dela, ou na vida dele. E eu creio que hoje vai acontecer esse milagre. Obrigado. E fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.